Oi? Eu de novo. Mas agora é uma outra etapa que eu preciso falar para vocês. Agora é uma coisa assim, propaganda. Ai, não. É, já sei. Todo começo ou final de aula vai ter um enigma. Esse enigma vai ser lançado para a turma dos seus juvenis e seus adolescentes para eles tentarem desvendar. Durante a semana inteira eles vão tentar desvendar. E aí, quando eles retornarem, aí você vai perguntar se eles descobriram ou não. Se não descobriram, você irá revelar. Bom, se eles descobriram, você revela também. Combinado? Nós iremos então agora ver as propagandas, os enigmas de cada aula. Combinado?